Não, 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 eu sou hétero, eu sou hétero Dele no beat, é mais um hit, hein? Tá em lucidez, ponto com ponto net Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Você é hétero, você é hétero, você é hétero Então vai ter que escolher Não, 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 não Ele no beat, é mais um hit, hein Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Vou fazer uma pergunta, você vai me responder Você é hétero, você é hétero, eu não Você é hétero, então vai ter que escolher Não, 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 não Eu sou hétero, eu sou hétero, porque eu sou gata não Chega novinha, chega novinha Eu sou gata novinha, chega novinha Eu sou hétero, eu sou hétero, eu sou gata novinha Chega novinha, eu sou gata novinha Chega novinha, chega novinha Eu sou gata novinha, chega novinha Eu sou gata novinha, chega novinha Transcrição e Legendas Pedro Negri